Olá amigo, este é o nosso primeiro repórter chinelinho internacional, estamos em Buenos Aires mais precisamente no bairro de Belly Sarsfield, Floresta, cerca de cancha de All Boys e Argentino Junior este é o maior centro de futebol society de Belly Sarsfield e da grande Buenos Aires são diversos campos, aqui há um cuidado com a grama mesmo sendo sintética, não podemos entrar por isso estamos do lado de fora para não estragar a grama, mas se percebe que a rede no gol, tudo muito bom iluminação, grama de excelente qualidade Buenos Aires é uma cidade apaixonada por futebol diversos times, você acompanhará isso durante a semana isso é o DIN Academia e Futebol de Floresta sem dúvida cartão verde, tarjeta verde para Floresta, DIN e Futebol Tchau 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 Tchau